Bitello, bola, o Campas, veio o Bitello lá atrás e a sobra, o Rodrigues devolveu o Bruno, gol do Grêmio, a um passo do Penta Campeonato do Gauchão. E o Erechim não entrou, vamos ver, olha a bola do Campas, na área, defendeu o goleiro, a sobra, o Rodrigues, subiu a bandeira, ele disse que não. Gol, na sobra do goleiro, o Edson, defesaça no goleiro, o Rodrigues pega a sobra e enche a rede, o título lá do Grêmio, Gedeilson domina, veio o Ipiranga por baixo, Eric. Júnior Tavares, saiu um pouquinho para o lado, se aproxima com calma, Júnior Tavares, no cantinho é gol do Náutico. Edson Ratinho, se fizer empata, se perder o Náutico se classifica, Edson Ratinho na trave, o Náutico está classificado para a final do Campeonato Pernambucano. Edson Ratinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Nath Fernandes lá bem aberto, entrega no meio com Jair, Mariano, Nath Fernandes, Zaratio, os argentinos trabalham e entregam a bola para o Hulk, limpou para bater de fora, GOOOOOOOL! Hulk, Hulk, Hulk! Talvez até no jogo. Mariano, Ademir, lá vai o Ademir, encara a marcação, toca para o Hulk, ele domina, entregou na frente, Nath Fernandes, chicanhota, levou para direita, tenta bater, GOOOOOOOL! 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 Nath! Recebeu o passe do Hulk, todo mundo esperando a bomba de esquerda, ele corta para o meio, bate, ela desvia, vai para a cobrança o artilheiro do campeonato, é Hulk contra Rafael, na paradinha, Hulk correu para a bola, bateu, é GOOOOOOOL! 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 Tá lá na área também o Adriano, o Brock, o Edu, vem a cobrança por cima, Edu, GOOOOOOOL! 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 G O B B E H E N K.